Música 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 O Senhor te ouve, até sem palavras ele vai te responder Pois ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de cá Ele conhece o teu Senhor, o amor Sabe perfeitamente onde ela está Pois Deus tem, e mesmo sem palavras O Senhor te ouve, até sem palavras O Senhor te ouvirá 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 O Senhor te ouvirá